Música Nous sommes présents dans 82 pays au monde. Le Liban, aussi, reçoit les frères depuis plus de 135 ans. Saint Jean-Baptiste Lassalle a créé l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes pour s'occuper des familles qui travaillent et qui n'ont pas le temps de s'occuper de la formation intellectuelle et religieuse des enfants. L'enfant doit grandir en sagesse, en science. Les frères, Jean-Baptiste Lassalle a voulu les créer et a voulu créer cet institut en leur disant, « Vous êtes les ambassadeurs de Dieu auprès de vos élèves. » Donc, l'ambassadeur doit être représentatif, doit être créateur, doit les mener à Dieu. L'élève est au centre des préoccupations de tout éducateur lassallien. Lorsque je parle des frères, j'englobe aussi, et spécialement, le laïc qui travaille avec nous. Ce groupe, frères, éducateurs, éducatrices, nous les appelons Lassalliens. Nous faisons un effort. Là où la région a besoin de nous, nous fondons un collège lassallien. Je veux vous parler aujourd'hui de l'historique de ce collège d'Été qui est le descendant du collège de Frères de Tripoli. Trois frères sont venus d'Égypte pour bâtir une école au Liban. C'était un petit collège, une petite maison, et là, le collège a commencé humblement, simplement. Et il a vécu cent ans à Tripoli avec un succès inouï. Les élèves sont venus de tous côtés pour pouvoir aller à l'école et apprendre de la langue française, qui n'était qu'un début au Liban. Quatre ans après, un deuxième groupe de frères est venu. Ils sont installés à Elmina. Ils ont bâti à Allah un collège. Et ce collège a vécu longtemps avec des frères de toutes les nationalités, pour t'en dire, avec beaucoup de professeurs laïcs, surtout. Et alors, les frères ont commencé avec six élèves. Et ils ont fini avec 2 500, 2 800, en 100 ans. Ça signifie qu'ils ont vraiment très bien réussi. Avec le temps, on a cherché un terrain. Et on a bâti un collège qu'on appelle le Dédé aujourd'hui. Fondé depuis 1886, le Collège des Frères de Tripoli a dédié aujourd'hui, n'a cessé de progresser au fil des temps. C'est un établissement historique, mais toujours jeune, lassalien et humaniste, à vocation régionale, où les valeurs ont un sens, et qui met l'élève au centre de l'enseignement. L'établissement a déjà obtenu 2 labels, le label Self et le label France Éducation, qui rendent service dans le domaine pédagogique et éducatif à l'établissement. En 1889, les Frères des écoles chrétiennes furent appelés pour la première fois par la société Saint Vincent de Paul, fondée en 1860, pour leur confier la direction de leur école gratuite. Les Frères continuent leur mission à l'école Saint Vincent de Paul jusqu'au début de la guerre libanaise en 1975, suite au bombardement de l'école. La mission s'arrête et reprend en 1992 au centre Frédéric Ozanam à Bourjhamoud. L'école Saint Vincent de Paul est une école semi-gratuite. Nous avons cette année 532 élèves. C'est une petite école, mais quand même, la dynamique participative est fortement ressentie dans cette école-là. Il y a trois ans, nous avons mis en place un projet d'établissement où on a eu quatre axes. L'un des axes, c'était promouvoir le climat francophone au niveau de l'école. Et ainsi, grâce aux efforts des professeurs et de tout le système, la SALIEN, le CPLL, nous avons eu le label France Éducation. Il y a un accompagnement sur place par des experts qui viennent visiter les classes pour une démarche de qualité. D'autres projets aussi sont mis en place au niveau des parents, de leur implication, des projets entre nous et nos partenaires pastoraux. Donc c'est une dynamique qui repose sur la mise en route des personnes en projet. Et sur l' conjugate, par des heures à la mesure de la Ab passive, Eu trouxe um grande riqueza ou governador do exterior, não apenas na Alemanha, mas na Alemanha. Um dos primeiros da SACRECARE foi na Nasa. Tudo que o torno do nosso centro e não conseguiu para as grandes riquezas, foi um grande riqueza da SACRECARE da SACRECARE. Isso significa que o coração era uma universidade que era uma universidade para todo o mundo. Todos os homens estavam em relação ao quadro da educação. Média da coração, na verdade, aprendeu a aprender o conhecimento do outro e o maior, e o que eu amo. Nós ensinamos que, com a equilíbrio, nós somos o Salão. É um centro para ação e para ação do trabalho na cidade de Beirut. A escola de São Pierre Basquinta começou em 1906. Um professor Abutus Bahia, que abriu esta escola para os garçons. E ele deu os cursos, e os franceses também dão os cursos, os atachados militares, com os militares que dão os cursos de francês, de ciência e de matéria. Em 1947, o Monsignor Bahia ofereceu esta escola aos frères de escola chrétiena. Em 1975, esta escola é tornou mixte. Durante a guerra civil do Liban, de 1975 até 1982, os habitantes de Basquinta venaient quitter as villas e venaient em seus villages. O número de alunos vai aumentando até 700 ou 800 alunos na escola. O estabilismo São Pierre é formado de duas escolas. O primeiro, semigratante, onde eu sou a diretriz. E o colégio, formado do complemento secundário, onde o frère Habib Zraibi é direita. Nós somos fios, minha equipe e eu mesmo, malgros nos moitos muito reduzidos, de dar aos nossos alunos uma formação solida do ponto de vista pédagogico, que nos permitem de seguir as estudos nas universidades mais marquadas do Liban, assim como no plano humano, porque nós temos a armado para a vida. O primeiro, semigratante, onde eu sou o colégio de Basquinta vena. O primeiro, semigratante, onde eu sou o colégio de Basquinta vena. E d'après a mission Lassalien, l'école Lassalien doit ser ao servi dos jovens os mais vulneráveis, os mais demunis. A partir disso, os ensinantes do colégio Notre-Dame seguirão de formação continuada. O que nos permitiu de obteir diversos labels de qualidades. O primeiro, o self. O segundo, o label France Education. Tudo isso nos permitiu que a escola Notre-Dame-des-Frères à Fourniche-Bac se transforme em um meio francophone do primeiro ordem. O qual é o colégio de Basquinta vena? Le colégio Bac e isso é um acordo com as autoridades representando o Ministério da Educação Nacional do Liban. Esse acordo reconhece nosso estabelecimento como um colégio homologuado, formando parte do Réseo de Estabilidade Conventional Homologuado da A.F.E., a Agencia para o Enseñamento do Françao à lheira. Pois somos um estabelecimento católico-lasaliano, é evidente que essas valores serão em primeiro lugar espirituais e intelectuais, que englobem a cidadão, o ambiente, a saúde e a segurança. No colégio, tentamos guardar os pontos fortes, a tradição, os fundamentos da educação saliana, mas ao mesmo tempo com um olhar para o futuro. Nós trabalhamos há alguns tempos para transformar o mundo em meio lásaliano francophone. É o título de um projeto entrepris com as escolas de lásaliano do Liban e da França. Mas nós não estamos contentos disso. Nós também queremos abrir o outro mundo, então, anglophone, nos alunos também nos alunos possibilidades, particularmente para o trilingüismo. E aí, nós estamos trabalhando para o obtimento do título ISA, International School Award, com o British Council de Lebanon. Eu sinto sempre a nostalgia das anos de classe ao CND. Eu me lembro de como nos ciblai e nos tablai sobre a disciplina. E é por isso que nós encontramos que a maioria dos amicalistas são tão matures, ordenados e sobres. A verdadeira valor ajutada de Molasal é o aspecto social, é a aptitude de cada estudante de se integrar em grupos sociais, de comunicar com todo o mundo e com quem, que seja no mundo do trabalho, que seja na universidade, enfim, em todo. E há também essa confiança que Molasal desenvolveu em cada estudante, e então em cada estudante de Molasal. Essa confiança em sua, que permite a uma vez de se lançar em desafios que nunca ganham de avanças, e de entreprendre em projetos, que seja pequeno ou grande. Eu sou o produto da educação de Molasal. É graças a essa educação que eu tive muitas oportunidades. E, de fato, meus colegas, eu conheço muitos, que tiveram muitos postos muito importantes, que seja no Liban ou em outras. É essa educação que me levou toda uma carreira. Eu lhe devo tudo, e eu sou fiel. Eu tenho um problema para todos os professores do país. É que na universidade de Molasal, os professores de Molasal de Molasal, eles me levou pessoas de Molasal 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 de Molasal. Minhas olvas do irmão de Molasal de Molasal da Molasal de 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 Molasal. Euivei para filhas para quando a minha vida e ao Brasil. Até que eu venci lebih industrializada! Sim, eu aprendi em tinha uma direção dos filhos desenhados para o Pósso dos filhos. Então nós foi partida no meio bonito como todas as persas. Mas, passada Haupta, tem ali uma visão quez... absolutel offers, and amor de crescimento, uma cultura temada em praticamente caixa daất, toda uma sociedade, e isso é uma coisa que a gente aprecia muito. Não havia apenas a educação, havia tudo o que acontece ao redor, havia uma história. Primeiro, é minha escola. É a escola de meu pai, de meu pai, de meus irmãos, de meus neveus, de meu irmão, de meus irmãos, de meus irmãos, de meus irmãos, de meus irmãos. En santo, é nossa escola. É a escola que assurou a educação, que rima bem com todas as valores familiares e morales que meus pais procuram de me transmitir e que, atualmente, eu procuro transmitir a meus irmãos. A educação da Céline no Liban é uma educação que está em harmonia com a maioria das diversas formas de educação familiares que nós encontramos nesse país. Todas confissões confondas. Em sentido que, em um clima de confiança e de criação, ela aprende a virtude tanto aos jovens jovens que aos jovens jovens. Nós devemos muito a esse colégio, nós, os antigos. É graças a ele que nós somos, atualmente, os que nós somos. É por isso que a amizade dos antigos de esse colégio tenta de fazer o seu melhor para ser o apoio a esse colégio, aos seus irmãos. A educação que nós recebemos em Moulassar é segundo a nada. Quando eu saí em Moulassar, eu consegui chegar aos EUA. E, na verdade, me levou 2.5 anos para completar o meu curso de educação. Mas além disso, os freres, eles mesmos, eram absolutamente maravilhosos. Eles criaram oportunidades para alunos como eu, para ir para qualquer lugar do mundo. E, na verdade, o campo dos líderes. Tem uma grande diferença entre que você é um aprendizado acadêmico e um aprendizado. Você tem que tomar os dois. Nós, como professores, nós conseguimos fazer um aprendizado acadêmico. Mas mesmo tempo, nós somos professores. A ideia do aprendizado acadêmico, não é um aprendizado ou um aprendizado. Você tem que pensar nas ruas, nas ruas que colocam nas ruas. Você tem que ganhar os pontos que colocam nas ruas. Eu procurava também uma escola que possa abrir o espírito de minha filha. Não que ela se sente apenas Libana ou apenas Françaça, mas que ela se sente um pouco cidadão do mundo. E foi realmente algo que foi importante para mim. E, apesar de ser uma escola que seja um pouco escada no Liban, nós sentimos que há uma vontade de abrir o espírito dos filhos. E é algo que, para mim, é muito importante para mim, a construção da personalidade da minha filha. A educação dos filhos se trata com a cães. Tem um aprendizado, tem um apósito, tem um apósito, tem um apósito. Tem um apósito, tem um apósito e um apósito. Não como as ruas, como as ruas e benefícios. E quando o mundo se trata com você como um homem, isso é a melhorção da mensagem. Quando você está no meu destino, e você está no meu destino, você está no meu destino com o ogre ao mesmo tempo de construir Finn, você tem um apósito grenobulo. Mas você estarão no para fazer o assim... mas se você vê, quando você está no meu destino ama como homem, você tem um apósito sobre mas dele sendo logizado. Você tem um apósito emni-meja благодар h sá. e tarea e tarea do lugar, www.a cidade ou a p.a utilemon socialista. E tarea e tarea toda anual baseball,